E eu não tive coragem de assumir na época que não era eu, ela falou pra mim isso aí, eu falei não é e tal, a gente entrou no debate e a gente no último ano de esquenta foi muito difícil, foi muito difícil, é isso que tomou um sogro de falar. Fátima Bernardes. Cara, ela é legal, eu acho que o que aconteceu ali é que eu era muito novo, né? Quantos anos tu tinhas? Eu entrei com 19, era muito novo, eu trabalhava no Habib dois anos antes, entendeu? Então imagina, cheguei lá, ela mandou embora, mandou eu e o William Bonner no mesmo ano, né cara? Ela foi bem, né? Ela foi bem, mas ela foi muito legal comigo, mas realmente não era um programa pra mim, não tem como ela me segurar num programa que tem um pai que fez uma botinha ortopédica pro filho que nasceu com a perna torta, com garrafa pet e eu. Não dá, né? Não dá, não é pra mim, tá ligado? Não dá, né? Meu bagulho é querer zoar isso, meu bagulho é querer zoar. Claro, claro, porque a comédia não tem, né? Mas ela é das nossas, mano, mas eu também. Mas como foi, tu zoou isso? Não, não, teve o negócio do caminho de lado, é verdade. Só deu um exemplo, né? Só deu um exemplo. Mas ela, eu não lembro direito na época, faz muito tempo, né? Foi 2012 isso. Mas eu lembro que ela tentou me segurar em algum momento, falou, não, vamos brigar pra você ficar. E eu já tava meio puro, não, eu vou pro Esquenta, que aí eu já queria ir pra Regina Casé e tal, então aí eu vou pro Esquenta. Ficou quanto tempo no Esquenta? Três anos. Três anos. Na fase eu fiquei um. Três anos é um bom tempo. Pô, caralho. Eu cheguei no Esquenta mesmo, fui no Esquenta, mas eu acho que não tava, ele não tava. Eu não tava, eu já tinha saído, já. Já tinha saído, né? Já, tinha ido pra outras horas, quando você foi, foi 2015, 2014. E a Regina Casé, cara, é das nossas também? Cara, engraçado, né? Eu tava com ela ontem lá na festa da Anitta e a gente teve um problema muito grande, eu e ela, né? Ela viu uma mensagem no meu celular de um cara xingando ela e levou pro coração como se fosse eu. E eu não tive coragem de assumir na época que não era eu. Ela falou, é pra mim isso aí, eu falei, não é e tal. A gente entrou no debate e a gente no último ano de Esquenta foi muito difícil, mano. Foi muito difícil. Porque ela não falava comigo, não me dava abertura no programa, não tinha diálogo. Então, imagina, era o programa mais legal da televisão brasileira e eu não falava com a apresentadora, mano. Então, ela era fora, tá ligado? Mas ela é muito generosa, tanto que ela anda com essa galera, com essa tropa dela aí, né, mano? Quem tá fechado com ela, tá sempre fechado. Ontem tive a oportunidade de encontrar ela na festa da Anitta, mostrei pra ela as mensagens antigas que eu mandei, ó, não fui eu. Aconteceu isso na época, imagina. Tinha acabado de entrar no programa, tava com muito medo, não tive coragem de assumir, de mostrar quem foi. Ontem eu mostrei pra uma mensagem que eu mandei, ó, tá foi aqui, aconteceu isso. Ela, não, então tá tudo certo, passou. Ela não sabia até hoje. Até hoje ela achava que... Até ontem ela achava que era eu. Que era tu. É. Mensagenzinha cretina as mensagens. É, ficava xingando ela e tal. Foda, né? Comediante, comediante, mano. É foda. É que, é isso, pra pessoa é ofensa, pra nós é piada, entendeu? Então é isso, mano. Fazer piada com o chefe. Mas a Fátima é legal, namoro um cara da minha idade, né, mano? É mesmo? Eu preciso eu, imagina. É mesmo. Imagina o William falando... Você tá com quantos anos? 34 também, mano. 34. Imagina o William falando boa noite, eu falo, pra quem? Vai lá, próximo. Pra quem, William? Pra quem? Olha aí, Liam. Tchau, tchau! Tchau, tchau!